Olá, mestres e servos de verdade, bem-vindos a mais um Conto da Tipo 1, quadro do canal onde falamos da história e habilidade dos servos de Fate Grand Order. Antes de terminar com os servos de Babilônia, vamos falar rapidamente de Kishi Hongen e de Tairan do Kagekyou. Afinal, a história de Kishi Hongen foi contada no último Contos que eu falei da Ushio Akamaru. E a Tairan também está intimamente conectada ao Ushio Akamaru, então vamos falar delas antes de seguir para o pessoal final de Babilônia. Kishi Hongen foi a professora de Ushio Akamaru, enquanto era ainda uma criança. Normalmente é dito que ela é um Omyoji Budista, uma espécie de mago japonês, que seguia as influências do budismo, embora ainda praticasse as artes místicas do Shinto. Ele viveria no templo Kurama, o mesmo onde Ushio foi enviada ainda pequena. Além disso, é dito que ele teria sido o fundador da mais antiga escola de esparacinho do Japão, a Kyou Hashi Ryu. Kishi Hongen foi sincretizada com o yokai Kurama Tango, e a mais elevada espécie de Tango entre as muitas espécies conhecidas de Tango. Além disso, ela foi associada com o grande Tango Shoujoubo. Ela seria a fundadora da família Myorenji, que conectou-se com o caminho para o Maosom, para se transformar no Tengu. Seus descendentes passaram por longos treinos para se tornar super-humanos, sem usar o poder do Maosou. Tengus são uma espécie de elemental, afiliado com parte da natureza, principalmente montanhas, céu, vento e fogo. Eles são muito diferentes dos espíritos divinos, porém... Se formos questionar do que eles estão mais próximos, humanos ou espíritos divinos, o correto é dizer que eles estão mais próximos de espíritos divinos. Os Tengus tendem a não interagir com os humanos, porém, essa não é uma regra deles. Muitas histórias do Japão incluem a interação entre humanos e Tengus, seja de forma positiva ou negativa. Tengus geralmente tendem a oferecer ensinamentos e auxílio aos humanos que se demonstram dignos ou simplesmente interessantes. Porém, quando ofendido, eles podem literalmente mandar um humano para o inferno. Para um grande Tengu como Soujoubo, abrir os portões do inferno não é um grande esforço. É importante salientar que a aparência física e sexo de Kishi Hongen pode ser livremente transformada de acordo com seus caprichos. Então, ela é tão homem quanto mulher quanto ela quiser. Tal como ocorre com Skatya, Kishi, assim como outros Kronama Tengu, permanecem na fronteira entre o mundo esperando o fim dos tempos da era dos humanos e a morte do planeta. Para que assim eles mesmo possam morrer. É, aparentemente os Kronama Tengu não estão do lado reverso do mundo, apenas muito bem escondidos nas fronteiras. Vamos falar de suas habilidades. Kishi luta usando uma lança, similar a uma Nagnata, que ela manuseia com maestria. Combinando movimentos precisos e assimilando sua capacidade de voar em manobras arcobráticas complexas. A lança parece ser capaz de manipular o fogo. Com o leque de Tengu, ela pode manipular o vento, criar violentas ondas de ar, mas também pode criar cópias de si mesma, exorcizar o mal e a capacidade de voar e levitar objetos. Além de outras coisas que não foram devidamente definidas. Ela pode gerar asas em suas costas e manifestar corvos violentos, e trocar a forma e aparência de acordo com seu gosto. Morasaki Shikibu reconhece Kishi como um santo da espada, um título dado apenas aos mais habilidosos e iluminados espadacinhos do Japão, como Musashi. Kishi se manifesta como Assassin Fatego, porém ela mesma afirma que deveria ter surgido na classe Lancer. Como Lancer, ela seria mais poderosa, já que é uma das três classes de cavaleiro, cujos parâmetros de base são superiores a da classe Assassin. Como Assassin, ela possui cancelamento de presença em rank C. Supostamente, ela poderia ter esse rank acima do rank C, porém ela não tenta de forma alguma esconder a própria presença, fazendo com que essa habilidade decaia. Resistência à Magia Rank X Ela é literalmente imune a madecraft moderno, e tem imensa resistência, se não imunidade à magia da Era dos Deuses. Criação de Território Rank B+. Diferente de outros castres e usuários dessa habilidade, Kishi não precisa edificar nada para determinar seu território. Ela apenas precisa definir onde será a zona do seu domínio. A partir daí, ela adquire as qualidades inerentes de criação de território. Com um aspecto de treinadora, ela geralmente é capaz de preparar um terreno ideal para treinar outros indivíduos. Agora as suas habilidades pessoais. Espada de todas as terras e eras, rank A+. Como fundadora de uma, se não a mais antiga escola de espada sim do Japão, a Kyuhashi-ryu, Que foi a inspiração para todas as escolas de espada do oeste do Japão. O conhecimento, habilidade e técnica de Kishi está além da capacidade de espadachins modernos e daqueles que desenvolveram sua técnica a partir dela. Edidindo a qualquer oponente que derive de seus ensinamentos, superá-la. Eles precisam de muitos parâmetros acima dela para ter alguma chance. Além disso, isso define um refinamento em sua técnica marcial, que rivaliza com o mestre eterno em armas. Omyodo Dharma, rank A. Kishi foi uma omyogi budista, muito influente na capital durante os dias da era Heian. Essa habilidade reflete suas habilidades com as artes místicas que assimilam o omyodo e os sutras budistas. Seis técnicas secretas da arte da guerra, rank X. A suprema estratégia é considerada um tesouro do mundo. É um livro, ou bergaminho, lendário. É como as três estratégias de Hwang Shingon. É considerado um dos três classes militares. Ela tem a custódia do livro e é guardiã dele. O conhecimento do livro fornece grande vantagem militar àqueles que o repreendem dele. Espécie e espírito natural, rank A. A expressão que ela faz parte da espécie das criaturas conhecidas como espíritos naturais. A catiscação parte do planeta. O efeito dessa habilidade em Feito Gold não é expressa. Enquanto sua fantasma nobre principal é os seis ensinamentos secretos e os três estratégias, grande leque de penas do rei demônio, ela possui outros dois fantasmas nobres. Mas vamos falar desse que é o principal que ela usa em jogo. Um poderoso fantasma nobre anti-fortaleza de rank A. Ela utiliza seu leque para criar três outras cópias de si. Cerca o oponente e manipula os quatro elementos. Vento, água, trovão e por fim o fogo. O leque tango é um mistério poderoso que manipula vários elementos e é eficiente para repelir impurezas também. Enquanto utilizado o leque nesse fantasma nobre, os ventos são fortes o bastante para criar tempestades capazes de fazer a terra tremer e partir montanhas. Outro de ser fantasma nobre é o Ushide no Kozushi, a marreta da fortuna, que é considerado um dos realizadores de desejos onipotentes do Japão. Se trata de um pequeno martelo que pode fazer com que tudo que ele bata se transforme no desejo do seu portador. Normalmente, o objeto atingido por esse martelo se transforma no que o seu portador deseja ou altera uma pessoa para ficar mais ao gosto do seu portador. Porém, seja pela influência da morte de Ushia Kamaru ou por acaso do destino, quando usado contra Ushia Kamaru para forçá-la a se transformar na sua forma adulta, Yoshitsune, o martelo precisou de vários golpes na cabeça de Ushia Kamaru e quando finalmente teve efeito, ela se transformou em Taira no Kagekyou. Seu possível terceiro fantasma nobre seria a habilidade dos tengos de abrir um portão para o inferno. Seria similar ao fantasma nobre de Skatja em Stellalink, onde o portão se abre e traga as pessoas para o inferno. Supostamente. Não há dados sobre esse fantasma nobre, apenas a sugestão de que para que Shihongen abrir o portão do inferno é algo simples. Agora sim, vamos falar de Taira no Kagekyou. Um misterioso personagem que aparece nas guerras do Green Bay, o vingador suplemo do clã Taira, contra o massacre orquestrado por Minamoto no Yoritomo. Surgido para matar Yoritomo mais de uma vez ao longo da história. Sendo morto repetidas vezes, o nome Taira no Kagekyou se transformou na manifestação do ódio e ressentimento de todos que enfrentaram o clã Minamoto, durante as guerras Green Bay. Yoritomo foi atacado por Kagekyou 37 vezes. Porém, Kagekyou falhou em todas. Com essa enorme quantidade tentativas de assassinato, o nome tornou-se mais do que forte o suficiente para possuir um lugar no trono dos heróis. Embora o verdadeiro, ou primeiro Kagekyou, seja um indivíduo desconhecido por si só, todos aqueles que ressentem o clã Minamoto podem eventualmente tomar o manto de Kagekyou e cravar suas presas contra os Genji. Genji, lembrando, é apenas outro modo de falar o nome Minamoto. Yoshitsune, que se sentiu profundamente traído por seu irmão, se viu forçado a sacrificar seu melhor amigo, Benkei, para que ela pudesse morrer com um mínimo de honra, passou em seus últimos momentos a nutrir ressentimento profundo contra todos os Minamotos. Não apenas contra seu irmão. Todos. O fato de Yoshitsune ter sido temporariamente filho adotivo de Taira no Kiyomori aparentemente ajudou nessa transição. Antes de falar das habilidades, alguns detalhes relevantes. Kagekyou é a manifestação do ódio contra os Genji. Devido a isso, enquanto em Fate Go, nossa Kagekyou venha no corpo de Minamoto no Yoshitsune, possivelmente um dos corpos mais poderosos que ela poderia habitar, Kagekyou pode surgir em vários outros indivíduos que nutriram ódio contra os Genji. Ela sugere que Tomoe Gonzen possui capacidade para se transformar em Kagekyou. Porém, como a atual que está nessa aldeia deixou seu ódio para trás, no momento ela não é um receptáculo apropriado. O grau de habilidade, força e competência com armas varia de corpo para corpo, existindo pelo menos 37 Taira no Kagekyou que podem ser invocados pelo sistema de invocação tanto da Chaldeia como do Cálice Sagrado. Como temos apenas o Yoshitsune como exemplar, todas as habilidades, informações e extensões serão referentes a ela e nenhum outro possível Kagekyou que venha aparecer. Agora sim, chegamos em suas habilidades. Taira no Kagekyou só pode se manifestar como a Vendia, em condições normais. No corpo de Yoshitsune, ela é uma espalhachinha terrível, capaz de rivalizar com seu ancestral, Raiko, e com o mais forte de seus servos, Kintoki. Enquanto normalmente o Shokamaru não tende a ter muita chance contra Raiko, no combate corpo a corpo, mostrado a grande diferença entre a habilidade de sua forma jovem e sua forma adulta. Graças a sua habilidade anti-Genji, apenas com o auxílio do mestre, Kintoki, foi capaz de derrotar Kagekyou durante o Lost Bell barra singularidade de Rei Ankyou. Tal como sua forma mais jovem, Kagekyou luta com grande velocidade e movimentos acrobáticos, porém agora usando até duas espadas simultaneamente, tornando ela uma adversária muito mais terrível. O maior ponto fraco de Ushio Akamaru, que é sua pouca vitalidade, foi parcialmente neutralizado pela classe Avenger e as anedotas associadas com Taira no Kagekyou, que permite a ela continuar a lutar enquanto seu Espírito de Origem não for completamente destruído. Com isso, Yoshitsune é considerada a receptáculo perfeito para Kagekyou. O fato dela estar usando uma armadura muito mais funcional durante as primeiras ascensões ajuda bastante. Como a Vendia, ela possui habilidades típicas da classe. Vingador Rank X, como a manifestação do rancor e ódio contra o clã Genji, que não deriva apenas de uma única pessoa, mas múltiplas, essa habilidade atingiu ranks acima da média. Correção do Esquecimento Rank C. Por mais que o tempo passe, por mais que ela seja apenas uma sombra da humanidade, Kage nunca esquecerá de seu ódio. Auto-reestabelecimento de Mana Rank D. Como todos os outros Avengers, a mana dela vai continuamente se reestabelecer sozinha enquanto seu objetivo de vingança não for concluído. Agora vamos pelas suas habilidades pessoais. Enquanto a técnica e habilidades físicas de Yoshitsune foram mantidas, suas habilidades pessoais não foram. Com isso, Yoshitsune usa as habilidades de Kagekyou. Genji, aceite sua destruição. Rank A duplo mais. A habilidade que fornece grande vantagem em combate contra os membros e associados do clã Genji. Seja por sangue ou por serviço, aqueles que servem os Genji e aqueles que carregam seu sangue sofrem danos bem mais severos quando enfrentando Kagekyou. Kagekyou nunca morre em Rank X. Reflexo das 37 tentativas de assassinato que Kagekyou realizou contra Minamoto no Yoritomo. Na peça Kabuki, conhecida como Kamahige, ele é dito como sendo invulnerável, gerando lendas de que ele era um monstro que não poderia morrer, mesmo quando decapitado. Ele se torna imune a efeitos de morte imediata e possui um poderoso Guts, capaz de ser ativado múltiplas vezes. Névoa de Azamaru, Rank B. Um véu de névoa. Na realidade, o MediCraft que foi criado a partir da sua espada, Azamaru. A névoa afeta o oponente e fornece vantagem para Kagekyou, se ocultar nas névoas. Azamaru é o nome da espada dele e atualmente está no santuário de Atsutsa. Atsu... Atsuta. Fuga da prisão, Rank B. Habilidade que não está no Fate Grand Order, por motivos óbvios. Essa habilidade reflete a capacidade de escapar de Kagekyou. Mesmo quando capturada, não levará muito tempo para que ela escape. Apenas uma execução rápida pode evitar que ela escape. Seu Fantasma Nobre, além da Azamaru, cujo o Fantasma Nobre se tornou uma habilidade a ser ativada em Fate Go, ela possui outro Fantasma Nobre. Todas as coisas devem passar. Florescer, cairá. Um Fantasma Nobre anti-unidade técnica secreta, de Rank B+. Ataque onde Kagekyou atacou o oponente carregando todo o rancor do clã Tyra. Como não existe nada universalmente eterno nesse mundo, seja um guerreiro imortal ou uma nação eterna, a lâmina recebe as propriedades de providência, cortando a existência do adversário. Anecdotas dizem que a espada de Kagekyou era uma espada longa. Por isso, o Fantasma Nobre transforma as espadas duplas de Kagekyou numa única grande espada. O Fantasma Nobre, obviamente, possui maior eficiência quanto os membros do clã Genji. E esses foram os dois servos da vez. Até a próxima, quando falaremos dos últimos servos de Babilônia. Eu acho. Até lá, See ya!